Música Salve galera do Filmes Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estamos começando mais um vídeo pesado Mais um carro vlog que eu estou trazendo para o canal E dessa vez galera, vai ser um vídeo um pouquinho diferente A gente vai tentar gravar um polo a noite Estamos esperando anoitecer mais um pouco Para a gente sair e fazer aquele vídeo pesado Vamos acender, vai ficar tudo iluminado o polo Vai ficar monstro, vamos deixar anoitecer E galera, já peço para vocês, vamos deixando seu like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho E compartilhando para geral, que tem vídeo quase todo dia Então vamos para o vídeo, que esse vídeo vai estar pesado Galera, vamos vir aqui Olha para você ver a iluminação do bagulho Iluminação do meu polinho Para quem não sabe, esse é um polo sedã Polinho chave, tudo ligadão Para quem não sabe Esse aqui é meu xenon verde Do farol milha do polo Mano, olha como que está, velho Verdão o negócio Olha só, galera Resultado do farol Resultado é um monstro, né galera Então bora para o carro vlog, velho Salve galera, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez estamos aqui no carro Estamos com uma musica da NCS Vamos colocar de novo Mano, essa música é muito top, galera Muito top Eu curto pra caramba Estamos tentando gravar um pouquinho a noite Para pegar a iluminação do carro Pra pegar tudo, tá ligado Fazendo aquele vidinho monstro Aquele vidinho chave, tá ligado Vamos aqui, vamos Vamos ligar o farol de cima aqui também Ligar tudo Vamos aqui a chave Nossa, a música eu curto aí Para dar para vocês, galera Vocês vão ver bastante nos vídeos Porque eu curto demais, mano Tá ligado Ué, que chave, tio Muito louco Muito bom Espero que fique bom Estamos gravando um pouquinho a noite Para pegar a iluminação do carro Olha a iluminação como que é Para vocês terem uma noção mais ou menos De como que está Como que ela é Tudo Beleza? Vamos que vamos Estamos com quase uns vídeos Estralando, velho Estamos estralando nos vídeos Postando conteúdo sempre Estralando, velho Muito pra caramba Vídeo assim, galera A iluminação do carro é bem top Como vocês podem ver aí Tá no áudio 17 Estava no 16 Tá ligado E o som é muito alto Aqui dentro do carro Estou ficando surdo Que o som é muito alto, galera É muito alto mesmo Vou baixar algumas musiquinhas da NCS aqui Uma musiquinha nova Nova, tá ligado Tem que baixar mais Eu curto pra caramba As músicas da NCS Pra quem não sabe A NCS aí É a música que disponibiliza Para os youtubers aí Tá ligado Sem copyright É um canal que não tem copyright Então é muito bom Pra você baixar música lá Tá ligado Fazer seus vídeos Mostrando seu som Eu recomendo, galera Eu recomendo vocês É muito top Eu baixo todas as músicas Sem copyright lá As músicas que vocês veem No meu vídeo aí Nos meus vídeos Tá ligado São todas da NCS É sem copyright Todos os meus vídeos São sem copyright Beleza Isso aqui é pesado Então vocês vão ver bastante A música no meu canal Vai falar Onde você pegou essa música Então é tudo sem copyright Beleza Olha o vídeo Estralando aí Do canal Fazer o contorninho aqui Básico Você tinha sempre Não pode esquecer Estou estralando nos vídeos Tá ligado, galera Estamos com os vídeos Tudo fechado Então tá um silencião Aqui dentro Vou abaixar tudo Olha o silêncio Que tá aqui dentro Do carro, velho Vocês não escutam nada O Polo é super silencioso Só escuta o pneu Lá fora Tipo, andando Vocês tá vendo Que o carro tá andando Mas você não escuta Barulho de nada, galera De nada O carro é muito top Eu tô curtindo o Polo Pra caramba Pra falar pra vocês aí Eu nunca sonhei Que eu ia ter um Polo Então eu realizei Esse sonho E tô, mano Tipo assim Não tem O carro é top, mano O carro é top Não tem o que falar do carro Não tem o que reclamar Tudo que eu queria Que tivesse o meu carro Se um dia fosse conquistar O Polo Tá me proporcionando isso É um carro excelente, velho Excelente Isso é louco Sem palavras O meu é o Polo Sedan 2008 Tá ligado? Pra quem acha aí Que é mais antigo É o 2008 Ele é 1.6 Ele é um carro Super forte Nas pisadas Assim que você dá Assim o carro Responde bem Ele é um carro Super econômico Se você andar de boa Com ele, tá ligado? Se você apertar um pouco Ele é econômico Mas ele vai beber um pouco Ele vai beber Ele vai beber Bastante Pra falar a verdade Assim Se você apertar Mas se você andar Bem de boa Assim bem tranquilo Você vai ter um consumo Super top Meu carro é Flex Ele é 1.6 Flex Tá ligado? Eu ando com ele no álcool Porque gasolina Tá caro no momento Então eu acho Mais vantagem Eu andar no álcool Tô andando no álcool Tô me surpreendendo Com o resultado Que ele tá fazendo No álcool pra mim Tá ligado? Ele tá fazendo Um resultado muito top É... Por ser um carro Bastante forte Ele tem um consumo Regular, velho Um consumo bom Consumo top Ele... Tipo assim Confortável Conforto A iluminação Dentro é muito top Galera Ele tem também Um negócio aqui Da iluminação Que você consegue Diminuir E aumentar Ó, aqui eu diminuí Tudo a iluminação E aqui eu aumentei Tudo, tá ligado? Ele tem essa Regulagem de aumentar E diminuir a... A iluminação Por dentro do carro Ele é muito top, velho Eu tô curtindo pra caramba Esse carro aqui É sem palavras, velho Isso é louco É muita coisa boa, velho É muita coisa boa Que eu fico até Sem palavras, velho Pra falar, tá ligado? Até o porta-malas dele É elétrico Eu abro tudo Pela chave Ele tem alarme Os quatro vidros Os quatro vidros Eu consigo erguer E abaixar na chave Longe, galera Pega longe, cara Às vezes eu paro no trampo Tô lá dentro do trampo Assim, meu carro tá bem longe, velho Tá bem longe Eu aperto O negócio responde, velho É incrível, mano O carro tá muito longe E eu consigo travar e destravar ele Abaixar os vidros Erguer os vidros É muito top, velho É muito top mesmo Então esse carro aqui Tá me proporcionando Muitas coisas boas É louco, velho Sem palavras Sem palavras mesmo O Polo é muito top Imagina os Polos novos, velho Esses Polos que tá lançando Que lançou aí Esse 2018, mano Nossa, meu sonho também Um carro daqui lá, velho Isso é louco Se esse aqui já tá me proporcionando Muita coisa boa Muita coisa top, mano Imagina esses novos, velho Que tem muito mais coisa Mas só esse aqui pra mim Já tá bom, mano Já tá bom Nossa, velho É sem palavras É sem palavras Esse carro é muito louco Tá muito top Você é doido, velho Não tem nem palavras pra falar O que eu tô achando do carro Então é isso aí, galera Espero que vocês curtam Vamos deixar seu like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral Isso aí fortalece muito a gente Na caminhada aí do YouTube Tá ligado? Compartilha Tamo quase batendo 8 mil inscritos Agradeço de coração Pelo apoio Pela Pela Por tá sempre comigo aí Na caminhada, tá ligado? Sem desistir Lado a lado Motivando sempre É nóis Vamo que vamo É nóis E fui velho Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri